Estou voltando de uma gravação, já aproveitando para fazer outra, né? A câmera estava ligada e é claro que eu não vou perder a chance, vou iniciar um novo processo de gravação porque eu não sei quando que eu tenho chance de estar na rua gravando, filmando Há todo um processo envolto nessa questão de iniciar uma filmagem, né? Vai desde a questão de colocar a câmera, o microfone, a câmera estar carregada, ter espaço no disco já ter transferido as outras filmagens, enfim, tem que estar preparado no momento para a gravação então não toda hora você tem esse tempo de colocar, fixar a câmera no capacete e tal, sair porque a minha vida é muito corrida, muito agitada, não parece mais é eu estou sempre em cima da hora, sempre ali fazendo uma coisa e outra e nem sempre dá tempo para aquela gravação, né? Ando muito reflexivo, claro, esse motovlog tem uma característica peculiar além de ser um motovlog que não se concentra em pontos turísticos, em mostrar só o lado bom da cidade enfim, é um motovlog que penetra na realidade da cidade, né? Está ali no dia a dia, é trabalho, é rotina, é canseira, é vida então a gente reflete sobre a vida, sempre está refletindo, há um teor filosófico, né? Eu gosto muito de acompanhar, de estar atento aos grandes pensadores do nosso Brasil sempre estou assistindo algumas aulas, vendo palestras, paro no YouTube para ver pessoas que pensam, refletem sobre a vida eu sou um cara que essencialmente, por criação, sou religioso, ligado às coisas do alto crente em Deus, né? Acreditando em Deus não obstante haver entre uns pontos e outros, claro, meus questionamentos e esses questionamentos estão sempre presentes também e ultimamente de uma forma muito intensa, porque como eu relatei no vídeo anterior que foi o meu regresso a esta atividade de motofilmar João Pessoa passei por alguns acontecimentos que complicaram um pouco a minha vida, né? tanto é que eu precisei ficar ausente das gravações por um tempo e não fui à toa, estava sem condições, a expressão é essa, de gravar algumas coisas da minha vida eu fiquei sem condições de executar e ainda estou, né? Já sou um ser limitado em alguns aspectos porque eu tenho algumas, é... eu vou ter... p***, está danado e eu estou dando seta que vou entrar para a direita, né? para você ver como é que é o negócio, velho ainda bem que eu estou filmando aqui qualquer coisa, né? eu estava colado na beira da calçada o cara vinha querendo se enfiar, bicho na hora que o sinal abriu e ele nem ia entrar para cá, ele passou direto para lá ele queria passar pela direita, é impressionante então, eu estava justamente refletindo sobre a vida e sobre suas nuances e o quanto eu ando pensativo e às vezes um pouco sem saco para as coisas sabe? um pouco sem saco mesmo porque às vezes parece tudo tão sem sentido, velho você se esforça para fazer tudo tão certinho para não errar ali, não errar aqui agradar todo mundo evita os não desnecessários evita a negatividade evita uma série de coisas que que só servem para atrapalhar a vida dos outros, né? e os outros não evitam isso para você, cara os outros estão cagando e andando então fica sempre aquela máxima franciscana do fazer o bem do se despir de si mesmo do se entregar é a máxima cristã, na verdade não é franciscana? Francisco apenas colocou bem em prática mas isso tem uma hora que cansa, bicho porque o mundo está cansativo sabe? as pessoas estão explorando a sua existência ao máximo você percebe isso, né? pessoas que não têm o devido cuidado com com você os respeitos necessários para uma boa convivência social não acontecem e assim eu estou chateado com algumas coisas na vida sabe? agora eu vou pegar essa brecha a moto ela nos facilita muito eu acho que eu não vou deixar de andar de moto enquanto saúde tiver para isso tiver condições mas ela deixou de ser o meu único meio, né? ou talvez até deixou de ser o principal meio de transporte não sei se já deixou de ser o principal eu tenho usado muito carro também é porque tem algumas coisas que são muito específicas para moto e tem outras coisas que são específicas para o carro tipo, o meu trabalho diário e ir e voltar para o trabalho não pode ser de outro jeito senão de moto mas todo o resto eu repensei todo o resto então, esses dias de muita muita dureza que o brasileiro tem enfrentado por uma série de coisas, né? acho que a a própria imprensa os meios de comunicação meio que tentaram moldar demais as pessoas ao seu modo, né? para lucrar em cima das pessoas como seus fiéis espectadores e consumidores de seus produtos e serviços e hoje simplesmente as pessoas estão tentando despertar para uma nova realidade mas há uma confusão muito grande porque há um conflito de informações enorme você vai na internet tem várias correntes de pensamento tem vários sites todo mundo tem o direito de se expressar e a opinião de um contamina a opinião do outro e a TV o rádio as revistas os jornais continuam ali tentando espetar uma ou outra forma de pensar e parece que o mundo enlouqueceu ninguém sabe mais para onde vai o que quer porque quer quem tem direito a isso quem tem direito aquilo qual é o meu dever parece que tudo se perdeu e está meio louco o negócio e eu não queria fazer vídeos carregados carregados de problemas carregados de minhas angústias e estresses eu quero leveza eu quero que você sorria eu quero que você aprecie boas paisagens e curta um bom papo eu acho que hoje talvez eu esteja melhor depois de muito muito tempo de reflexão de muitas coisas que aconteceram de alguns renascimentos dentro de mim melhorei o suficiente para pelo menos voltar a coabitar o seu mundo ou seja trazer conteúdo para você participar da sua vida de algum modo sem atrapalhá-lo sem sem deixá-lo com caramiolas na cabeça sem deixá-lo triste ou qualquer coisa do tipo apenas feliz apenas talvez até pensativo possa porque é bom pensar é bom refletir é bom interagir consigo mesmo pensar com seus botões a partir de um gatilho promovido por outro mas que seja positivo nunca negativo tá certo eu espero que esteja sendo assim esse papo esse nosso momento filosófico sobre duas rodas tranquilo aqui sobre uma Factor 125 em João Pessoa lentamente porque agora o negócio é devagar devagar devagarinho não tem como acelerar muito a moto ela é limitada né era um vídeo curto rápido de poucas reflexões para você que acessa este humilde canal e que certamente espera imagens de João Pessoa notícias de João Rocha o Johnny seu amigo no Youtube que marca o encontro até a próxima lembrando para você que nós estamos com toda a nossa vida virtual reorganizada estou de volta com o web rádio agora está tudo concentrado no meu portal diga aí eu não tenho mais um site apenas é um portal www.joaorocha.com lá você tem o blog tem podcast tem rádio atualizada tem meios de contato comigo para sugerir temas etc nós estamos juntos a mistura está acontecendo e é sempre uma alegria te encontrar por aqui até a próxima se Deus quiser e para o pós-vinheta de hoje não tinha nada para falar não tinha nada mais eu acho que o vídeo já foi o suficiente reflexivo agora nós estamos só aqui para dizer que acabou de novo confirmar o acabamento o encerramento desta gravação se nada de extraordinário nos acontece aqui nos próximos segundos é isso aí